Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites. Nesse vídeo aqui de hoje, super especial, eu vou mostrar como que eu fiz ou que informações que eu pedi para editar uma sessão de perguntas frequentes no site de um cliente nosso. Então, estou compartilhando aqui com vocês, dá só uma olhadinha nesse vídeo, está bem legal, eu mostro ali um pouco mais de vivência de projeto, então, que informações que você vai ter que pedir para o seu cliente, que informações, o que é o seu trabalho e o que não é, então dá uma olhadinha que eu dou várias dicas bem interessantes e edito com vocês essa sessão de perguntas frequentes. Dá uma olhada. Vamos lá, bem fácil também aqui, aqui vai ser só Ctrl-C, Ctrl-V, eu queria só mostrar aqui para vocês que é uma opção bem bacana, eu gosto muito de trabalhar isso com clientes de perguntas frequentes, tá bom? E aqui a gente consegue trabalhar com o nosso cliente perguntas frequentes. Eu estou usando aqui o widget de acordeão, tá? Ele não é do Elementor Pro, inclusive, ele é do Elementor gratuito, você consegue fazer isso para o seu cliente sem problema, tá bom? Não vou botar esses números porque eu acho que não vai ficar legal aqui, já que já tem essa setinha. Era bom também dar uma conferida nos textos, mas eu estou confiando aqui que minha cliente já passou tudo certinho. Mas eu vou pedir para revisarem também o site, fazendo mais a parte aqui do design aqui dessa implementação. Deixa eu só adicionar aqui os últimos e eu já faço alguns comentários aqui para vocês. Não sei como é que eles querem que eu adicione isso aqui exatamente, eu vou ter que perguntar, mantenho o contato com o seu cliente, mas aqui, por exemplo, eu poderia, aqui, talvez em artigo, número tal, posso botar aqui inserir link, beleza? Bem simples, vou clicar aqui em aplicar. Poderia também botar aqui a opção dele abrir em uma nova aba, fechou? E vou atualizar aqui. Então, prontinho, quando a pessoa clica aqui no certificado, tem aqui o linkzinho aqui para ela clicar e ver mais informações. Acho que era só isso, mas eu vou confirmar depois. E mais um aqui, pô, como é que eu adiciono novos? Clica aqui em adicionar, muito simples, tá bom? Faltam mais dois aqui. Acho que essa aqui, essa é uma opção bem elegante para você botar muita informação de uma vez em uma página, sem poluir ela completamente, porque nem todas as informações a pessoa realmente tem necessidade ou tem interesse em saber. E aqui a gente consegue, ó, colocar, tem muita informação condensada aqui e a pessoa simplesmente abre aqui ou não, de acordo, se interessar ela ou não, beleza? Outra modificaçãozinha que eu vou fazer é aumentar um pouquinho esse espaçamento aqui para 15, porque já que teve muita informação, acho que ficou meio condensado mesmo, adicionando a gente dá um respiro um pouco maior. Beleza? De novo, vacilei de não ter feito um Global Widget, porque isso teria me economizado muito tempo, mas dá para a gente fazer agora aqui também perguntas frequentes, vai ser o nome desse meu Global Widget. Vou clicar aqui em salvar e aí a gente vai ter que fazer o mesmo esquema aqui de reiniciar essas páginas, já ter esperado um pouquinho, né? E verificar também, tá? Ó, estamos pagando o preço aqui de não ter pensado nisso antes. Vou ter que ver também se tem alguma outra página que eu estou utilizando por perguntas frequentes. Lembrei que essa página aqui específica não tem perguntas frequentes, mas eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui já já, inclusive essa seção aqui não vai existir mais, ou melhor, a outra não vai existir, calma aí. Deixa eu deletar aqui essa daqui, se não me engano, e vou jogar ela aqui para já já mexer nela. Perguntas frequentes, vamos aqui embaixo, perguntas frequentes. E eu reparei um negocinho aqui, que olha só, essa fonte aqui estava bem diferente, tá? Então aqui, vamos jogar aqui o global widget. Então, porque eu dei o ctrl-c, ctrl-v, e aí ele acabou pegando as configurações da fonte. A gente pode vir aqui em copiar, vou aqui clicar em editar, e colar estilo, vamos ver se vai funcionar. Não, então, é, então nesse caso talvez eu tenha que reescrever aqui esses textos, ou então copiar e colar eles de uma forma que ele não pegue as configurações aqui da fonte, tá? Mas beleza, olha só que prática, como a gente está usando o global widget, quando a gente for fazer essa alteração, a gente só precisa fazer ela uma vez. Então eu vou continuar aqui, com esse mesmo layout aqui, e aí depois a gente faz essa alteração. Atualizar, mesma coisa aqui, global. Atualizar, atualizar, e esse de contato também. Bem, bem, bem simples, como você pode ver, Elementor sempre extremamente visual, a gente consegue já fazer todas as implementações em tempo real praticamente, né? Então eu acho isso fantástico para desenvolvimento, beleza? Beleza, beleza, aqui acabamos, falta aqui essas modificaçõeszinhas de estilo que eu comentei, mas eu faço já já, e aí temos aqui o nosso check aqui de perguntas frequentes, como fazer uma sessão de perguntas frequentes aí para o seu cliente ou para o site que você estiver criando, beleza? É isso aí, deixa nos comentários se você já pegou projetos reais ali com clientes, projetos pagos, deixa aí nos comentários para a gente saber o nível aí que vocês estão, porque eu vejo muita gente às vezes que até sabe fazer sites bem feitos, mas fica ali um pouco com o pé atrás, ou não tem muita confiança, não fez um portfólio ainda direito. Então deixa aí embaixo para a gente saber e a gente conversar aí com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aí no nosso canal para não perder as próximas novidades. E é isso aí, eu sou o Bruno da Escola de Sites, e eu te vejo no próximo vídeo. E é isso aí, eu sou o Bruno da Escola de Sites.